Oi gente, bom dia, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de arte. Gente, peguem a postila de vocês, o livro de vocês, né? Hoje nós vamos iniciar lá na página 86, tá? Unidade 6. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura indígena, tá bom? E aqui dentro da cultura indígena, antes de nós falarmos um pouquinho sobre ela especificamente, eu quero que vocês observem com cuidado e com carinho essa imagem que nós temos aqui no nosso livro, tá? Essa imagem aqui, que tem várias crianças, tá bom? São várias crianças de diferentes etnias, e o que essa imagem quer trazer para a gente? O que ela quer dizer para a gente? Através dessa imagem, gente, a gente consegue identificar o seguinte, né? Até é interessante que vocês peguem um marca-texto, como eu sempre falo na aula, para vocês estarem marcando as principais partes lá do nosso livro, né? Para que a gente possa estar visualizando melhor e para que vocês possam estar estudando também melhor depois na hora da prova, tá? Mas, gente, essa imagem da página 86 me chamou muita atenção, principalmente porque é uma imagem carregada de riquezas, Observem essas crianças lindas, né? Muitas crianças que a gente vê aqui, mas cada criança tem um jeitinho diferente, são crianças que fazem parte de um povo diferente, e a gente consegue perceber isso como? Pela forma que o corpo, a vestimenta, as roupas, os adornos, a pintura, as marcas, revelam para nós que são crianças de culturas diferentes que estão sendo mostradas aqui, né? Então, a gente pode observar cada criança, cada detalhe de pintura, cada adorno, cada adereço no rosto, no corpo, que isso faz pertencer a um grupo, né? Então, na verdade, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre essas diferentes culturas que existem ao redor do mundo, e a gente vai começar falando sobre a cultura indígena, principalmente sobre a pintura corporal, tá? É o grafismo que a gente fala. O que é esse grafismo, gente? O grafismo é um tipo de pintura que os índios reproduzem no seu corpo, certo? Eles produzem diferentes partes do corpo deles, e são diferentes tipos de linha de traçado que eles desenham no seu corpo. Essas linhas, elas possuem vários significados. Às vezes elas estão ligadas à natureza, outras vezes elas estão ligadas aos animais, né? Que eles encontram na natureza, as formas que esses animais carregam na sua pele, na casca, como a casca do jabuti, por exemplo, né? Da tartaruga. Então, esses desenhos que existem na natureza, essas formas, elas são transpostas, elas são levadas para o corpo dos indígenas. A pintura corporal, gente, dos indígenas, ela é como se fosse uma identidade, certo? Como se fosse a nossa digital. A nossa digital, só nós temos, né? E a pintura corporal, ela é específica daquela tribo. Só aquela tribo vai ter aquele tipo de pintura. No nosso país, gente, estima-se que tenha mais ou menos 240 povos indígenas, tá? Esses dados são de acordo com o censo de 2010, né? Normalmente é atualizado, esse ano deve estar sendo atualizado de novo essas informações, tá? Então, a pintura indígena, ela é uma tradição, tá? Mantida de geração em geração e é uma tradição das tribos indígenas. E a gente, quem estuda a fundo essas tribos indígenas, vai conseguir diferenciar de uma tribo para outra, de que tribo pertence cada criança ou cada pessoa, conforme a pintura corporal que ela tem, tá? Ah, mas o índio, ele anda sempre com aquela pintura? Não, gente, não é sempre que ele anda com aquela pintura no corpo. Por quê? A pintura corporal, para os indígenas, elas servem como, para nós, como uma roupa de festa. Se a gente vai para a escola, a gente usa um tipo de roupa. Se a gente vai para a igreja, um tipo de roupa. Se a gente vai para uma festa ou para um casamento ou para um funeral, cada ocasião tem um tipo de roupa que você vai usar, né? Tem a roupa adequada, digamos assim. E para os indígenas, a pintura corporal, ela serve como uma decoração do seu corpo. Ela vai ter um significado e cada momento que a tribo vivencia, cada ritual que eles produzem, que são celebrações, por exemplo, de nascimento, de passagem da vida de adolescente para adulta, um funeral ou uma celebração de colheita. Então, cada momento, ele vai ter um tipo de pintura corporal específica, assim como nós temos uma roupa específica para cada ocasião que a gente vai, né? Então, gente, essa pintura corporal, ela envolve muita técnica, né? Dos artistas, no caso, os indígenas que vão aplicar essa pintura corporal, ela envolve uma técnica específica, né? Muitas tribos, por exemplo, só as mulheres podem pintar o corpo das outras pessoas e elas não pintam o corpo delas. Então, existem várias... Cada tribo tem algo específico em relação a isso. Mas essa pintura corporal, esse grafismo que a gente fala, ele não aparece só no corpo, tá? Deixa eu mostrar aqui algumas imagens para vocês. Deixa eu fechar aqui um pouquinho a minha câmera. O tamanho dela aqui, para a gente poder estar vendo alguns tipos de pinturas diferentes aqui também. Então, olha só. A pintura corporal, gente, ela não existe só no... Desculpa, o grafismo não existe só no corpo. Ele também está presente em outras coisas que as tribos produzem, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um banquinho. Olha só o tipo de pintura. Então, sempre são linhas muito bem definidas. São bastante traços geométricos que eles utilizam. Só que esses traços, gente, eles estão sempre relacionados, como eu falei para vocês, à natureza. Aqui a gente tem um adorno, né? Um peixe feito de cerâmica, decorado. Aqui a gente tem um outro objeto, né? Que é decorado com o grafismo. Aqui nós temos alguns utensílios, né? Por exemplo, uma machadinha. Enfim, tudo que os indígenas produzem, eles decoram. Aqui tem um prato, né? Da cerâmica marajoara, que é também um tipo de cerâmica produzida pelos indígenas. Nós temos aqui um chocalho, que serve para várias coisas entre elas. Acompanhar, né? A música em alguns rituais que os indígenas produzem. Nós temos aqui, ó, um outro prato, né? Outro prato. Uma máscara africana, né? Na verdade, uma máscara africana, desculpa. Uma máscara indígena usada dentro dos seus rituais, né? E, de novo, com o desenho do grafismo. Aqui a gente tem um outro objeto. Uma cesta. Então, a cestaria é um outro tipo de técnica que os indígenas utilizam. E dentro da cestaria, que é essa trançar, né? A palha dos coqueiros, ou a palha do buriti, que é um tipo de coqueiro também, eles usam o grafismo. Então, cada tribo tem o seu grafismo, tá? Vamos ver aqui, ó, os colares. Deixa eu ver se tem mais uma máscara. Aqui tem, tipo, é um tapa-sexo, como se fosse, né? Pra cobrir as partes íntimas. Aqui tem mais um, pra vocês verem. E aí, eu quero mostrar pra vocês também, deixa eu pegar aqui a minha apresentação. Olha só. Estão vendo aqui, gente? Normalmente, isso aqui são algumas cestarias muito utilizadas pelos indígenas. E, normalmente, quando a gente vê algum indígena por aí vendendo, né? Na nossa cidade, eles estão vendendo, normalmente, esse tipo de utensílio, né? Pra nós, isso é como se fosse um objeto artístico. Já para os indígenas, tudo que eles fazem, eles fazem com muito zelo, com muito cuidado. Então, tudo vira obra de arte. Mas, pra eles, eles estão produzindo, simplesmente, um objeto que vai ter uma serventia, né? Que é pra armazenar alguma coisa, ou pra carregar, transportar algumas coisas lá do dia-a-dia deles, né? Aqui nós temos mais algumas cestas, produzidas por tribos variadas, né? Olha, aqui tem mais umas, que eu trouxe umas imagens pra vocês verem. E aqui eu trouxe um índiozinho. E aqui também alguns índios, pra vocês verem a pintura, né? Nas costas deles. Gente, só pra vocês terem uma ideia, esses indígenas aqui, que nós estamos vendo, esse desenho aqui, gente, lembra muito a casca da tartaruga. O desenho que tem na casca da tartaruga, nas costas dela, na casinha dela. Então, eles tiram esses desenhos da natureza, como eu já tinha falado pra vocês, tá? Da escama do peixe, da espinha do peixe, da casca da tartaruga, da pele da onça. Então, esses desenhos aqui, que eles produzem, normalmente vêm de alguma coisa lá da natureza que eles encontram e que eles se inspiram, né? Porque os índios são conectados, muito conectados com a natureza, certo? Bom, como eu falei pra vocês, deixa eu abrir aqui um pouquinho, de novo. Nós temos aqui na página 88, falando um pouquinho de cada tribo. E aqui nós temos algumas imagens dos índios, né? Pintando, e algumas pinturas corporais feitas por eles, tá? Então, aqui é um índiozinha, ali tem um índio pintando, né? A gente pode ver com uma varetinha, que é o jeito que eles utilizam pra fazer esse tipo de pintura, tá? Então, como eu falei pra vocês, cada tribo pinta de um jeitinho diferente. A nossa atividade de hoje, ela é bem fácil e bem simples, tá? O que a gente vai fazer? A sugestão do livro é que a gente produza aqui, né? Um corpo. Sabe quando a gente deita no chão, desenha o nosso corpo? E aí, é como se a gente produzisse um corpo de um indígena, né? Ou desenhasse uma silhueta de um corpo e fizesse os desenhos de um indígena. Mas como muitas vezes a gente pensa, a gente não vai ter em casa lá um papelão ou um papel grande pra fazer isso. Eu hoje vou sugerir que a gente faça somente essa... Use esses moldes que estão aqui já, tá vendo? Nós temos um homem e uma mulher. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês se inspirem nas imagens que nós temos no nosso livro das pinturas corporais. E que também vocês podem até procurar na internet, porque a gente tem muito modelo de pintura corporal, de arte indígena, de grafismo indígena na internet. E que vocês completem o desenho aqui dessas silhuetas, né? Então, podem desenhar, por exemplo, a sainha da mulher, o tapa-sexo do homem. Vocês podem fazer no braço, né? Que eles usam aquelas amarrações. Pode desenhar aqui um... Aqui vocês podem estar desenhando na cabeça aquelas tiaras que são todas enfeitadas de plumas. Podem fazer os colares aqui no pescoço, tá? Podem fazer os colares. E podem e devem desenhar padronagens de grafismo. Então, procurem no livro de vocês e também na internet alguns modelos de grafismos, além desse que eu mostrei. E aí vocês vão desenhar no corpo. Vão desenhar com lápis bem fininho e depois... Desculpa, vão estar... Me deu soluço. Vão estar colorindo, tá bom? Então, vocês vão poder colorir, tá? Com lápis. Normalmente, as cores que os índios mais utilizam é o vermelho, que ele vem do urucum. O urucum, ele é o coloral. Ele é uma plantinha que dá umas bolinhas vermelhinhas. E que é muito utilizado na pigmentação. E também é muito utilizado na culinária, pra deixar os molhos mais vermelhos. Além do vermelho, que vem do urucum, eles também utilizam muito o preto, que vem do genipapo. Que é tipo uma frutinha. É uma frutinha verde, mas que eles fazem um processo de extração dessa cor. E deixa repousando lá por alguns dias e depois ele fica preto, né? Eles também utilizam outras cores. E todas essas cores são retiradas de alguma forma da natureza. De folhas, flores, de plantas variadas. Então, as cores mais utilizadas são o vermelho, o preto, o verde, é muito também utilizado, tá? E o branco, o marrom. Então, cores assim, como por exemplo, rosa, laranja, essas cores não são muito utilizadas. Então, é legal você também não utilizar elas no seu desenho do seu corpo. Que você vai fazer, que tá aqui na página, que eu esqueci de falar a página pra vocês. É a página 91, tá bom? Aí, durante a nossa live, quem já for fazendo, vamos combinar de fazer durante a nossa live, né? Eu posso dar mais dicas lá pra vocês. E aí, vocês já podem ir mostrando também, durante a live, que pintura corporal vocês vão criar pros indígenas de vocês, pro homem e pra mulher, tá bom? E depois, colorir. Ah, sobre os cocares, que eu falei agora há pouco, que vocês podem estar fazendo também. Deixa eu localizar aqui. Eu vou mostrar um pra vocês. Entenderiam do que eu estou falando. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, que eles usam na cabeça. E aqui, eu acho que eu tenho mais uma imagem. Olha só. Que são aqui, ó, né? Essas tiaras enormes que eles usam na cabeça, que serve também como uma forma de colocar uma hierarquia dentro da tribo, tá? Certo, gente? Essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tem a nossa live, daí a gente conversa lá mais um pouco. Falamos também sobre o nosso conteúdo de prova, que a gente tem daqui a alguns dias, tá bom? Beijo grande, se cuidem até daqui a pouquinho. Tchau.